Olá, Nádia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente nessa tarde de terça-feira. Pois é, o roubo aconteceu no início da tarde desta terça-feira em um posto de combustível da cidade. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato em que esse indivíduo entra no estabelecimento comercial, ele vai até o caixa da empresa, ele anuncia o assalto e ainda fala assim para a menina ali, a funcionária que estava ali, né? Ó, não quero te machucar, passa só o dinheiro que eu estou indo embora. Ele pega toda a grana, cerca de 4 mil reais, coloca na sacola e em seguida sai, foge do local em uma motocicleta. Eu conversei há poucos instantes com a responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar aqui de Paranavaia, Tenente Fernandes, que tem mais detalhes sobre esse assalto. Vamos acompanhar. Bom, então a Polícia Militar ela foi acionada porque um homem teria, em uma motocicleta, ele teria feito voz de assalto a uma operadora de caixa de um posto de combustível, ele teria apresentado uma arma de fogo e teria subtraído desse caixa cerca de 4 mil reais entre dinheiro e cheques. E ele se evadiu nessa motocicleta, a Polícia Militar está fazendo diligência, já tem um possível suspeito e está no intuito de localizar esse indivíduo. Provavelmente ele tenha agido sozinho ou ele pode ter agido com outra pessoa, já tem essa informação? A gente ainda não tem informação se tem mais alguma pessoa envolvida, a gente vai verificar câmeras de monitoramento no local, se há mais alguém que possa ter visto essa pessoa, para a gente conseguir verificar os possíveis suspeitos. A informação, se tem alguma ligação sobre outros furtos e roubos a postos de combustíveis aqui na cidade, se é o mesmo ao torno? Não, a princípio a gente não tem nenhum vínculo com outro crime que tenha acontecido na cidade. Continue investigando. Isso, a gente está fazendo a investigação, está procurando esses autores e vai fazer todo o possível para localizar. Tá aí, Nádia, vale lembrar que esse não é o primeiro assalto a postos de combustíveis, somente nesse mês, 5 assaltos com esse foram registrados na cidade de Paranavaí. A polícia agora, como eu disse, de posse dessas imagens de câmeras de segurança, vai abrir uma investigação e vai tentar identificar o autor desse roubo. Nádia, eu volto com você ao estúdio. E aí, eu vou te dar uma investigação. E aí, eu vou te dar uma investigação. E aí, eu vou te dar uma investigação.